Olá amigo, amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos do rabo de arame, conhecido também como dançador de cauda fina. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para que você fique sabendo suas características, o que elas comem, como se reproduzem e muito mais. E esse vídeo é um pedido do nosso inscrito, Matheus Santana. Então curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chegam ao canal. Mede cerca de 10,5 cm de comprimento. Mais de 4,5 cm no macho e 2,5 cm nas fêmeas, referente aos filamentos alongados na cauda, os quais se assemelham às cerdas. O macho tem o alto da cabeça, nuca, e alto das costas vermelhas brilhantes. As laterais e região frontal da cabeça amarelo ouro, e o restante das partes superiores, preto. E a fêmea é verde olivácea, acima, e mais opaca nas partes inferiores, com a barriga amarelada. Alimenta-se de frutos. Durante as exibições do período reprodutivo, os machos arrepiam as penas das caudas e levantam suas caudas, balançando-as de um lado para o outro. Com isso, escovam com a cauda a face ou a garganta de outras aves que estão assistindo à exibição. Acredita-se que essa seja a única circunstância entre aves em que penas modificadas da cauda são utilizadas de maneira tátil e não visual. Faz ninho em formato de xícara, normalmente abaixo de 2 metros de altura, em árvores pequenas, ao lado de garapés. É localmente comum no extrato inferior de florestas úmidas, várzeas e terra firme ao longo de garapés. permanece oculto na vegetação, sendo de difícil observação. Presente dos rios Negro e Purusa para o oeste, sendo encontrado também na Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. O rabo de arame, além de lindo, é o mascote do canal. No próximo vídeo, falaremos do Jaburu, considerado o símbolo do Pantanal. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades que chegam ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.